Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho mostrar como que uma esmaltação com cores super diferentes fica lindo. Olha, eu usei duas cores que estão na coleção Pé na Areia da Cora. Esse azul lindo é o Água de Coco e esse rosa maravilhoso é o Estrela do Mar. Gente, em cada dedo passei três camadas de esmalte, tá? Tá? Sabendo passar a camada bem fina, bem leve, a esmaltação não fica grossa. Por último, finalizei com o Top Coat da Cora. Em todas as unhas fica um efeito brilhante, uma cor mais linda ainda. Essas duas cores, gente, estão na coleção Pé na Areia e estão lindas, né? Super combina com o verão e uma prainha. O que vocês acharam? Me conta. Depois já venho fazendo a palitação, já venho fazendo a limpeza em todos os dedos e ficou uma esmaltação lindíssima, não é mesmo? Me conta aqui se vocês usariam essas duas cores. Eu amei! E vocês?